RG no beat Byster Ty 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 Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Esse eu fiz para as jandadas, carente não se assusta Esse eu fiz para as jandadas, carente não se assusta Tá com o isquimela que ela joga a bunda Tá com o isquimela que ela joga a bunda É nesse brega que ela fica maluco Kika joga a raba, seita joga a bunda Kika joga a raba, seita joga É nesse brega que ela fica maluco Kika joga a raba, seita joga a bunda Kika joga, joga a bunda Vai senta, vai senta, vai senta, joga a bunda Vai, senta, vai, senta, vai, senta, joga a bunda Vai, senta, vai, senta, vai, senta, joga a bunda Vai, senta, vai, senta e joga a bunda Vai, 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 senta e joga a bunda Vai, vai, senta e joga a bunda Joga a bunda Se eu me lavo Acesse o site Sua música barra DJ Felipe e som divulgações Acesse o site